Olá meus clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades e mostrando para vocês pelo menos um pouquinho do passo a passo do nosso trabalho aqui. Essa aqui é uma Kazinski Soft 50 cilindrada, motinha muito boa, porém um cliente nosso aqui o Felipe de Belo Horizonte nos trouxe após já ter levado para dois profissionais ele tentou fazer um aumento de cilindrada de 50 para 100 cilindradas, mas não se deu bem está com as peças ali e agora ficou para a gente, está resolvendo isso para ele. Então a gente aceitou o desafio, vai fazer a manutenção aqui, que é a revisão e a inspeção dela correção dessas falhas e danos para que ela volte até a desenvoltura. Então aqui no Guarani Auto Peças, gente, é isso aí. Além de peças para sua moto, novas, seminovas e usadas, você também encontra aí manutenção preventiva, parte elétrica, aumento de potência e desenvoltura para sua moto. Não perca tempo, venha já fazer o orçamento e definir melhor sua moto aí. Precisou de peças ou sim, sua moto importada é no Guarani Auto Peças, é só contactar via WhatsApp.